Live Mundial FMI Olá, ouvintes. Vamos iniciando o nosso programa numa conversa que eu venho trazer, como sempre digo a você, informação. E eu acho e espero que essas informações sejam boas, que ajude você a mudar um pouco a sua vida, que ajude você a mudar a sua qualidade de vida, que ajude você a orientar pessoas, porque sempre tem alguém que está precisando de uma orientação, ajudar as pessoas. Então, eu passo uma informação, você repassa essa informação para as pessoas e nós vamos criando aí um número grande de pessoas que tenham mais qualidade de vida. Isso é importante. Tem uma pergunta que me fizeram pelo WhatsApp da clínica, que é o seguinte, e eu vou responder para vocês com vários detalhes. Qual a importância de fazermos check-up? Poxa vida! Fazermos check-up. Fazermos testes de laboratório, etc. A intenção dos testes é nós, médicos, conseguirmos ajudar mais as pessoas antes da doença evoluir. Existem alguns testes, por exemplo, o teste de problema cardíaco, que é o eletrocardiograma, que é o mapa, que vê a pressão arterial, que é o router, que vê o ritmo cardíaco, o teste ergométrico, que vê como estão as coronárias, o teste ergométrico com cintilografia, que é um teste ergométrico mais elaborado. Tudo isso é a parte cardíaca, vale a pena fazer. Por quê? Porque se eu tiver alguma obstrução, alguma coisa, uma pressão alta, uma pressão que está alterando as minhas artérias, uma pressão que está alterando o músculo cardíaco, eu vou ver antes que dê problema. E aí tem jeito de nós, médicos, cuidarmos. Entendeu? Tem jeito de nós cuidarmos. Outras coisas, o exame de sangue, por exemplo, né? O exame de sangue tem, se você tem anemia, se você tem processo inflamatório, se você tem processo infeccioso, se você tem algum distúrbio no rim, se você tem algum distúrbio no fígado, se você tem algum distúrbio no pulmão, se você tem distúrbio na vesícula. Então, tem muita coisa que a gente pode pegar num exame de sangue. Podemos também ver no exame de sangue se existem algumas células que estão se formando num possível câncer, se existe isso, se existem essas células no seu sangue. Hoje tem teste de DNA para ver a possibilidade, se você tem possibilidade ou não de ter câncer. Olha como a coisa evolui. Fazer exame do olho, né? Do olho. Para que do olho? Para medir a pressão do olho, para medir a sua acuidade visual. Para quê? Se vai usar óculos, se vai usar um colírio, se tem alguma coisa que aumentou a pressão do olho. Tem muitos exames que são invasivos e tem muitos exames que são não invasivos. O exame do olho, o exame de sangue, são exames simples, né, gente? Então, eu acho importante fazer, principalmente quando a gente vai passando dos 30 anos, né? Começar a fazer alguns exames. O exame de próstata, o homem, o exame da mama na mulher. Porque você pega um nódulozinho na mama ou um nódulo na próstata, se for alguma coisa que precisa de tratamento, se for alguma coisa que não boa, né, dá para tatar. Agora, você deixa evoluir, deixa evoluir, deixa evoluir, quando vai ver, aí já não dá mais para tatar. O problema do câncer hoje, todo mundo fala, o câncer tem cura. É verdade, o câncer tem cura. Mas, depende de quando ele é detectado, é no início, tudo bem. É bem provável, é bem provável mesmo que a gente cure. Tem muitos pacientes que curaram. Agora, quando evolui muito, aí às vezes não dá mais tempo. Então, percebe por que é importante nós fazermos os exames? Por que é importante nós consultarmos um clínico geral? No caso da mulher, um ginecologista com frequência, fazer os exames Papa Nicolau e aqueles outros todos que se faz no ginecologista. Dosagem hormonal, né? Dosagem hormonal. O homem visitar com 3, 4 meses, 6 meses, depende da idade da pessoa e depende do problema. Se tiver, faz os exames de toque, o exame de ultrassom, o exame de sangue, para ver se tem alguma coisa na próstata, se tem algum problema, se tem algum problema, pedra no rim. Percebe quanta coisa a gente pode ver e evitar e, se for necessário, tratar logo no início? Logo no início. Então, exame, prevenção é sempre, sempre necessário e sempre muito bom. Então, nós precisamos fazer. E é interessante que até hoje, né, as pessoas perguntam sobre isso. E nós estamos com a medicina bastante evoluída para fazer exames que dão a prevenção de doenças que iriam aparecer e que a gente evita que apareça. Uma endoscopia, por exemplo. É importante. Se você tem distúrbio gástrico, se você tem dor, se você tem má digestão, se você tem refluxo, é óbvio que é preciso fazer para ver qual o grau de acometimento que você tem dentro do estômago, dentro do esôfago. Aí vai ser direcionado um tratamento. Porque se não pode evoluir? Pode. Pode evoluir para um câncer? Pode. Entende? Ah, mas eu não vou fazer, eu não quero procurar nada. Porque quem procura, acha. É, quem procura, acha. Em tempo hábil. Né? Isso é importante. Quem procura, acha. E muitas vezes, acha antes da coisa grave aparecer. Antes da situação grave aparecer. Então, é importante nós fazermos. Ah, meu intestino é super preso. Tá. Ficou preso como? Ah, de repente, aí, uns meses para cá, ficou preso. É importante ver isso? É importante. Pode ser alguma coisa dentro do intestino? Algum tumor dentro do intestino? Não estou dizendo que seja maligno, pode ser benigno, que está atrapalhando o fluxo? Pode. Pode ser um erro alimentar? Pode ser um erro na ingesta de água? Pode ser um processo emocional que está dando isso? Pode. Mas pode ser um tumor? Pode. Né? Então, aí, a gente tem que ver. Você entendeu? Então, eu estou dando exemplo do intestino, da próstata, da mama, do sangue. Enfim, e assim é o corpo inteiro. É o corpo inteiro. É importante ir nos médicos que tratam das varizes, os angiologistas, principalmente a mulher, quando tem varizes. É importante, porque pode estar formando trombo, né? Trombo, que pode dar êmbolo, que pode soltar um pedacinho, e é um êmbolo, e circular, e parar no pulmão, e parar no cérebro, e dar o chamado derrame, né? Você está entendendo? É importante passar, faz um ultrassom, ver direitinho se tem, se não tem, né? E aí o próprio médico vascular vai te orientar o que você tem que fazer. Tomar um remédio, fazer uma pequena cirurgia. Enfim, o importante é você não evoluir para uma alteração pulmonar, uma alteração cardíaca, uma alteração cerebral, né? Verdade ou não é? Então, veja, os exames, eles não são para procurar coisas desnecessárias. Eles são feitos, e foram feitos, e a gente pede para procurar situações em que a gente possa intervir antes de uma doença grave acontecer. Então, eu quero pedir para você, gente, não tem o preconceito de fazer exame, não. Não tem o preconceito, não. Você não vai procurar coisa que você vai achar. Faça exame. É bom fazer exame. Quando você faz, seguindo a orientação do seu médico, de tempo em tempo você faz, você pode estar evitando uma grave doença que poderia acontecer e não vai acontecer porque o seu médico vai cuidar antes, né? Não é só, ah, vou tomar um remédiozinho para tirar essa dor, vou tomar um remédiozinho para passar essa azia, vou tomar um remédiozinho para melhorar o meu sono. Não é só assim, tem coisas que estão alterando e que podem dar o sintoma que você tem dentro do seu corpo. E se está alterando, é importante a gente ver, né? Por exemplo, a vitamina D, há poucos anos, a gente não dava nem quase bola para ela, lembra? Quando eu era jovem, adolescente, falava-se do colicalciferol. Mas depois criou essa história de, não, ninguém tomou mais colicalciferol. Aí vem a história de não tomar sol. Então não se produz vitamina D porque não se toma sol. Então a vitamina D da gente foi lá para baixo. Hoje, né, está uma mania da vitamina D, por quê? Porque descobriu que a vitamina D atua até na imunidade da gente, atua no cérebro, atua no coração, atua nos músculos, atua na pele, atua na beleza. Então está todo mundo tomando vitamina D. Agora, se tivesse feito o exame naquela época, lá atrás, né, e já tivesse dado vitamina D baixo, já estaria repondo há muito tempo. Talvez o coração não estivesse sofrendo, cérebro, músculo, nada estivesse sofrendo ou sofrido alguma deteriorização por falta de vitamina D. E assim é o magnésio, assim é o zinco, e assim é o cobre, assim é o ferro, né? E assim são todas as substâncias que a gente pode repor com mais tranquilidade, principalmente depois dos 50 anos. Porque depois dos 50 anos, nós já não absorvemos muito, adequadamente, essas substâncias. Então, muitas vezes a gente precisa repor. E é o que eu faço no consultório. Eu faço o exame e vou repondo o que estiver faltando para ficar num nível bom, né? Eu poderia ficar aqui falando até o final da tarde. Falaria da tiroide, é bom fazer exame de tiroide? Sim, porque às vezes você não vê nenhuma alteração, mas ela está alterada, né, para mais ou para menos. E aí o médico consegue corrigir, e aí não vai atacar outro órgão, entendeu? Então, quer dizer, eu poderia ficar falando, 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 mas a mensagem principal é o seguinte. Faça os exames de controle, de prevenção de doença, para você não chegar a ter essa doença. Se eu doso, mais um exemplo que veio, se eu doso a insulina, faço glicose e insulina de jejum, né? Com a insulina alta, eu já sei que o paciente está desenvolvendo uma síndrome de resistência à insulina. Vou orientar a dieta, vou orientar alguma coisa, algum medicamento talvez, e o paciente não vai ter diabetes. Olha como é importante, tá bom? Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM E aí E aí